Bom galera, hoje então a gente vai ver aqui Minecraft vs Vida Real E galera, vocês podem perceber que eu estou um pouquinho gripado aqui Um porquinho Minecraft é um porquinho normal Quadrado Que dá pra gente andar com uma cenoura Lembrando que eu vou deixar o vídeo original aí na descrição Mas pera aí, olha os porquinhos, eles estão vindo É uma corrida de porcos Ó, e tá vendo? Deixa o like aí no canal, hein galera Ó, vamos ver, o fogo no Minecraft Tá, o fogo tá dando E é bem quadrado também, bem pixelado Vida real, vamos ver Caramba, olha isso Caramba, esse cara é muito bom Olha as acrobacias que ele tá fazendo E pera aí, não é só ele não, tem mais gente ali atrás Caramba Vamos ver agora o bolo Beleza, é um bolinho quadrado, né E a gente vai comendo ele, ele vai ficando menor Sempre na mesma direção E olha o cachorrinho comendo um bolo de... O que é esse bolo que é? Esse é um bolo de carne? Com um ossinho no meio Deve tá muito gostoso Minecart É aquela coisa simples o minecart Nossa, ele bateu Eita, Steve Vamos ver agora na vida real Caramba, que radical Olha isso Meu Deus, deu até um loop Caramba, tem que tomar cuidado pra não cair Imagina, chega ali em cima e cai Eita Caramba, muito legal essa montanha russa Soco O soco no Minecraft é sempre igual E sempre dá aquele daninho Vamos ver Caramba, caramba, que que é isso? Uou, ele tá usando algum mod Vamos ver na vida real Nossa Nossa Olha a cara da menina Ela até ficou ali Apreensiva A escada no Minecraft É sempre igual E até parece um telhadinho Vamos ver Bem tranquilo Descendo a escada de quartzo Vida real Vamos ver Caramba, caramba É, eu acho que ele não deveria jogar Minecraft Enquanto ele desce a escada Beleza Cavando Cavando no Minecraft É, bem tranquilo É, não cava pra baixo não, amigão Ele ia cair na lava Com certeza Na vida real É, tô cavando com a mão na vida real É, tá bom É um jeito de cavar diferente Pra quem não tem pá Olha, o lobinho No caso ele colocou cachorro Mas o Minecraft é um lobinho Olha ele, ele tá saindo da água ali E olha que fofinho, galera Vamos ver O que que vai acontecer Ah Ele ficou seco Vamos ver na vida real Oxi Um cão surfista Caramba Olha, ele vai pegar onda Vamos ver, galera Uou, 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 uou Ai, ele caiu Ó, cavalo House Acho que era pra ser horse Mas tá bom Vamos lá Cavalo no Minecraft Beleza Vida real Eita Eita É, eu acho que o cavalo Não queria pular não Poção de invisibilidade Isso eu quero ver na vida real Lembrando que conforme Se for avançando no fim do vídeo Vai ficando mais legal Tá, vamos ver a invisibilidade Na vida real Oxi Olha isso Caramba São duas pessoas invisíveis No caso é uma canoa Vamos ver como é que é A canoa aqui do Minecraft Aquela simplesinha Que você usa pra ir pra frente Pros lados ali A remo E ó Você quebra ela E ela dropa Não tentem quebrar ela Na vida real Porque eu tenho certeza Que ela não vai dropar Vamos ver aqui Olha É aquele brinquedão Comenta aí Se você já foi nesse brinquedo Eu já fui algumas vezes E é muito legal Pérola do Ender Vamos lá Vamos ver agora Vamos ver No Minecraft A gente sabe como é que ela funciona Mas vamos ver na vida real Eu cliquei no vídeo Pra ver como que era Tá Ele teleporta E vamos ver o que vai acontecer Vida real E... Uou Olha isso Será que se ela jogar Ela consegue teleportar também? Olha o peixinho indo lá Beleza Chegou o Steve Agora com a vareta dele Com a vara de pesca E olha lá Ele tá indo Ah Ele ganhou uma bota Ai caramba Steve Ah Mais sorte na próxima vez Vamos ver vida real agora Nossa Isso tudo é peixe Caramba Nossa Tem muito peixe aí No Minecraft No Minecraft A gente já sabe como é que é É aquela árvore padrão Olha isso Olha que legal Como ele tá batendo na árvore E tá indo bem rápido Ou não Acho que tá indo igual Vamos ver agora no Minecraft Na vida real Olha isso Olha o tamanho dessa árvore Melhor sair daí Ai, ai, ai Nossa Agora vamos ver mergulhando No Minecraft Uou Tá, beleza É aquela coisa Por mais que seja raso Nunca vai dar dano Vamos ver agora na vida real Nossa Olha que legal Uou Caramba Que radical Vocês viram isso O mortal que ele deu no ar Agora vamos ver nadando No Minecraft Beleza Nossa Olha quantos corais Tá tendo ali Vamos ver agora Na vida real Olha o cachorrinho E acabou, galera Comenta aí Qual vocês acharam Mais legal E eu sou FJ E eu vou indo nessa Falou E eu sou Amiga Caramba Legenda Adriana Zanotto